Pode ir pá, moleque, pode ir pá, esse aparato foi muito louco assim Me fez muito mal esse bagulho, sabia? Pode ir pá? Caô Fiquei muito zoado Papo reto? Muito Mais do que aquele hate do Fortaleza? E do Fluminense? Eu já tava acostumado já, o que acontece? A verdade, moleque, eu tava, meu canal do YouTube tava numa crescente muito boa Muito boa Moleque, os vídeos batendo muito alto, os bagulho bombando, hypando total E aí, eu acho que eu dei uma estreladinha na época assim Pouquinho, pouquinho, mas dei E eu não tava num momento bom também Tipo, aquele dia eu tinha discutido com meu pai em casa É... Eu tinha tomado um hatezinho da torcida de São Paulo por causa do 4 de julho ali Tinha ficado mal Não tava num momento bom assim E moleque, a droga e a bebida, elas exponencializam o que você sente O que você tá sentindo naquele momento Sim E pra mim foi aquilo lá, sabe? Tipo, não tava muito bem E moleque, ainda assim, foi um... Ó, as pessoas falam, mas foi muito engraçado Foi um pá de pá muito engraçado Tem muitos momentos aleatórios bons pra caralho Eu amo, eu amo aquele constrangimento O Igão vendido, os moleques sem jeito Porque se fosse comigo, eu já ia te dar uns culachos que tu ia rir pra caralho A gente tem a mesma sintonia Sim Eu já ia falar, caralho, tu tá chato pra caralho E você ia comprar Isso foi o que me doeu do Igão Isso é um papo reto mesmo Isso foi o que me doeu do Igão porque assim Eu via que o Igão não entrava na minha Porque eles não são obrigados a ter a mesma personalidade que eu Sim E de entrar no mesmo jogo Mas aí não tem o que fazer Porque você tá muito mamado E aí não tem como controlar Você não vai sair do teu personagem ali porque não é personagem Não é Não é Era a realidade Isso é muito louco